Olá, caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por já abrir esse vídeo, viu? Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, hoje a nossa dica é super rápida. Olha só que beldade, que maravilha da natureza. De quarta-feira tem um senhor que me vende produtos orgânicos aqui na frente de casa e hoje eu não resisti esse pacote de cenoura aqui por causa das folhas, gente. Folhinha de cenoura, hoje a nossa dica é muito rápida, é muito carregada de nutrientes. Eu não vou lembrar de tudo agora pra você, mas olha, ela tem beta-caroteno, tem vitamina C, tem muito ferro. Então, quando você for ao mercado e encontrar assim, quando você for na sua feira e encontrar assim, não descarta. Você pode estar usando em bolinhos, você pode estar usando como cheiro verde. Eu tô aqui, ó, fazendo uma carninha de panela hoje com batata baroa, mandioca salsa, cada região tem um nome, né? E vou acrescentar na minha carne de panela. Mas, na verdade, era só realmente uma diquinha. Eu acabei de abrir, ele acabou de deixar pra mim. Elas têm até alguns mosquitinhos, sabe aquele mosquitinho pequenininho no meio? Porque realmente, diz ele, ó, tô até, diz ele que tirou da horta e veio pra cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou higienizar ela bem, deixar de molho um pouquinho e já eu volto. Minha carne já tá cozida ali, só secando o caldinho. Olha só, gente, eu não cortei muito rente, tá vendo que eu deixei bastante? Por quê? Porque eu já tenho cenoura na geladeira, eu comprei realmente em função das folhas. E essa daqui, eu deixando o talo aqui, ela vai durar muito mais. E aqui, ó, eu lavei bem em água corrente e deixei aqui de molho na água com um pouquinho de cloro, um pouquinho de água sanitária. E agora eu lavo novamente e escorro pra picar. E enquanto eu tava mexendo aqui, eu lembrei, né, que eu não lembro de tudo que tem nela, mas eu sei também que ela é muito rica em fibras. Então, pra você que tem problema de intestino, é uma beleza. Eu só não indico, consumir crua e nem os talos, sabe? Porque ele tem um tipo de, uma espécie de um pelinho. Então, eu corto bem rente as folhas e a sobra, gente, é muita coisa. Claro que eu não vou consumir tudo hoje. Eu escorro bem, pico bem pequenininho, como se fosse cheiro verde realmente e coloco no congelador. Depois é só a gente abusar aí na sopa, como cheiro verde, no bolinho de arroz, onde você quiser. Olha só, gente, vou vitaminar a minha carne aqui. Hoje, essa carne aqui é cupim, tá, gente? É um cupim, a minha batata barô, mandioquinha salsa, tá quase sumindo ali, que tá tão cozidinha. Então, vamos vitaminar essa carne aqui. O certo agora... Embaçou. Deixa eu enxaguar a minha mão aqui, que ficou cheia de... O certo agora seria eu colocar essa carne... Ó, eu tô colocando praticamente no momento de desligar, viu? O certo agora seria... Opa! Seria eu colocar numa travessa pra vocês verem, né? Mas, gente, realmente hoje era só... Tá embaçando demais. Realmente... Deixa eu desligar aqui enquanto eu converso com vocês, senão não vai parar de embaçar. Realmente, hoje era só essa dica aqui pra você não perder, viu? Ó, folha de beterraba eu faço refogada, folha de cenoura eu aproveito aqui. Enfim, a gente não perde quase nada. Pessoal, espero que você tenha aproveitado a minha dica. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo. Tava até provando a minha carne aqui, tá muito boa por sinal. E voltei pra te falar uma coisa, viu? Se você tem preocupação aí por causa das crianças, por causa do sabor, fica tranquilo, porque não altera o sabor. Não tem sabor de nada. Só vamos aproveitar realmente aí os nutrientes e as vitaminas. Então, agora, tchau de verdade!